A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seres minha, onde estejas Como sejas Vou te achar, vou me entregar Vou te amar E é tanto amor Que até pode assustar Não temas Essa imensa sede Que ao teu corpo Eu vou levar Minha és Se eu sou só teu Sai de onde estás Pra eu te ver Pois tudo tem que acontecer E tem que ser Tem Tem que ser Vem Para sempre Para sempre Para sempre Tem que ser 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 Legenda Adriana Zanotto